E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é sobre um suposto duelo de dragões. Há um tempinho atrás eu fiz um vídeo falando como seria se o besta implacável de alguma forma lutasse com o Morte Rubra. E então eu citei os pontos fortes e fracos desses dragões e depois eu fechava com uma conclusão sobre qual dragão ganharia a briga. E depois nos comentários os inscritos colocaram qual dragão eles achavam que iria ganhar. Resumindo, aquele vídeo foi tipo um duelo de dragões como eu acabei de dizer. Só que na época eu fiz um vídeo comum, então hoje eu resolvi fazer esse aqui talvez como a parte 2 do anterior. Só que além disso eu tive outra ideia. O que vocês acham de eu criar um novo quadro aqui no canal com esse nome, duelo de dragões? Como vocês sabem eu já tenho o Guia dos Dragões, aí ficaria meio que duas séries aqui no canal. Além dos vídeos bônus durante a semana. Bom, coloquem aí nos comentários o que vocês acham da ideia. E como está no título, hoje eu vou comentar como seria se um Fúria da Noite enfrentasse um estridente sem a ajuda de ninguém. Um contra o outro, querem saber quem ganha? Então sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Conhecido pela maioria das pessoas como Estridente ou Skrill, esse dragão é extremamente poderoso que marcou sua presença na série Dragões Corrida Até o Limite. Ele chamou mais a atenção do público devido ao seu incrível conjunto de habilidades e a sua aparência diferenciada. O estridente foi citado pela primeira vez no primeiro filme de Como Treinar o Seu Dragão e logo em seguida apareceu diversas vezes na franquia. Como por exemplo na série Dragões Defensores de Berk, Como Treinar o Seu Dragão 3 e no Como Treinar o Seu Dragão Homecoming. Sim, por incrível que pareça, ele apareceu e foi citado bastante vezes. Também ficou famoso após sua inclusão em vários jogos da franquia, como por exemplo no School of Dragons e Dragões Ascensão de Berk. Porém, mesmo tendo tantas aparições, ele explodiu, por assim dizer, na série Corrida Até o Limite, como eu já disse. Porque foi nessa série que conseguimos ver seu real poder, seus disparos de raios e muito mais. O estridente, como já não é novidade pra quase ninguém, faz parte da classe Relâmpago, ou classe Strike, como quiserem chamar. E esse é o ponto do porquê ele seria um grande rival do Banguela. Esse dragão consegue usufruir dos raios para canalizar seu poder. Uma das habilidades principais dele é a sua capacidade de disparar um raio azul por enormes distâncias. Mas não é só isso. Também é citado que ele pode direcionar vários relâmpagos ao mesmo tempo. E toda a energia elétrica que ele canaliza para seus disparos vem, sabe da onde? Diretamente das nuvens, através dos raios naturais. Isso te lembra alguma coisa? Bom pessoal, é por isso que dizem que o estridente é um dos únicos dragões que conseguem enfrentar um Fúria da Noite de igual para igual. Agora chega de falar dele e vamos agora argumentar sobre o Fúria da Noite. Mas antes eu queria dizer que se você se interessou pelo estridente e quer saber mais coisas legais sobre essa espécie, eu já fiz um guia dos dragões sobre ele. E nesse episódio eu falei várias outras informações sobre esse dragão incrível. O vídeo vai estar no card aqui em cima pra quem quiser. E por fim chegamos ao destemido Fúria da Noite, uma espécie de dragão muito rara e que segundo a trilogia foi quase extinta, sobrando apenas um único dragão, que é o Banguela. Mas mesmo o filme dizendo isso para nós, a comunidade de como treinar o seu dragão não se contentou com tal informação e por esse motivo surgiram várias e várias teorias sobre a espécie Fúria da Noite. E aliás, eu já fiz um vídeo sobre uma teoria desses dragões e que ficou bem legal. Mas por que essa espécie se tornou, entre aspas, extinta? Uma das respostas para essa pergunta é porque esses dragões eram extremamente poderosos e quase nenhum viking era capaz de sequer matar um. Por isso, os grandes chefes das tribos formavam enormes grupos para tentar dizimar essa espécie tão perigosa. No Como Treinar o Seu Dragão 2, no caso, o segundo filme da trilogia, vimos que o Drago Sangue Bravo, vilão da vez, disse que ele caçou e matou todos os Fúrias da Noite. E o único que sobrou foi o Banguela. E alguns dizem que aquela capa do Drago era feita das escamas de um Fúria da Noite. Aliás, parece muito, mas é apenas uma teoria. Agora, por sua vez, não se sabe ao certo o que realmente aconteceu com essa espécie de dragões. Mas agora chega de viajar nos pensamentos e vamos falar apenas do Fúria da Noite. Um dragão que foi descrevido pelo livro dos dragões como a cria diabólica do raio e da própria morte. Nos fazendo pensar que ele é extremamente perigoso. E dentre todas as descrições de todos aqueles dragões que tinha no livro que o Soluço leu, a página do Fúria da Noite era a única que estava, pode-se dizer, que vazia. Porque, como eu falei, nenhum viking de Berk teria sobrevivido para contar a história, mostrando o quão perigoso ele é. Lembrando que, assim como o estridente, ele também faz parte da classe Relâmpago. Porém, durante o primeiro filme, ele fazia parte da classe Mistério. Por se ter pouco conhecimento sobre ele. Já que seu próprio nome diz, Fúria da Noite. Um dragão que não roubava comida e nem sequer aparecia no céu direito. Para se ter noção, a maioria dos vikings de Berk nunca tinha visto a aparência de um Fúria da Noite. E só foram ver realmente um quando ele invadiu a arena para salvar o Soluço do pesadelo monstruoso. E agora, pessoal, já que vocês sabem um pouco sobre cada dragão, Por que dizem que o estridente é um dos únicos dragões que tenta se igualar com o Fúria da Noite em questão de poder e habilidade? Bom, simplesmente porque a chave para isso é que os dois possuem a habilidade de canalizar os raios. Então, meio que a batalha entre esses dois seria muito interessante e cansativa, já que os dois são extremamente fortes. Lembrando que vocês vão ter que colocar aqui embaixo nos comentários qual você acha que ganharia essa disputa. Mas diz aí, será que o estridente ganharia? Será que o Fúria da Noite ganharia? É, pessoal, existem muitas possibilidades de dar um fim nessa briga. Mas na minha opinião, na minha, talvez você possa pensar diferente. Mas eu acho que quem ganharia essa briga seria o Fúria da Noite. Mas calma, pessoal, não é querendo puxar saco dele, não. Agora eu vou dar a minha versão do porquê eu acho que ele ganharia. Primeiro, em toda a franquia, nós relacionamos a espécie Fúria da Noite como uma das espécies mais fortes desse universo. E a maior prova disso foi no segundo filme de Como Treinar o Seu Dragão. Quando o Banguela intimidou o besta implacável do Drago e ainda ativou seu modo Alpha para proteger o soluço. E ainda tem gente que diz que ele só derrotou o Alpha com a ajuda dos outros dragões e com o resto dos vikings. Mas não sei se vocês lembram, mas quem deu o golpe final foi o Banguela. Com apenas um disparo totalmente canalizado, ele arrancou um dos marfins do besta implacável. Mostrando dominância e ganhando muito respeito. E eu sei que o estridente também tem suas vantagens, como sua velocidade e seu incrível poder de eletrocinese. Que pra quem não sabe, é quando ele canaliza os raios usando seus espinhos metálicos. E depois efetua um disparo muito poderoso no alvo, podendo matar quase instantaneamente. E isso me faz pensar que com certeza uma briga desses dois seria uma disputa com certeza histórica. Mas já que estamos falando dos pontos fortes de cada um, também temos que saber das fraquezas deles. Para saber quem seria mais vulnerável na batalha. E começando pelo estridente, a fraqueza mais conhecida dele é a água. Já que ele não consegue canalizar eletricidade e perde todo o seu poder de fogo quando está molhado. Sendo um ponto negativo para ele. E outra fraqueza é se alguém desabilitar alguns de seus espinhos metálicos, ele fica com menos poder. E consequentemente fica sem a habilidade de canalizar os seus raios. Já o Furia da Noite não possui tantas fraquezas conhecidas. Ele, por incrível que pareça, é um dragão que não se tem fraquezas naturais. Mas como assim? Ele é um dragão quase imbatível. E as únicas maneiras de atacar ele é com flechas ou lanças com veneno. E isso faz com que ele seja um dragão extremamente resistente no combate solo contra outro dragão. Mas eu já disse a minha opinião. Talvez você possa pensar diferente, né? Então já deixa aí nos comentários qual dragão que você acha que iria ganhar essa batalha. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse estilo de vídeo. E me diz aí se vocês querem mais vídeos como esse. Se gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Assista também os outros vídeos do canal. E me siga também no Instagram. Lá é uma forma de interagir com vocês fora do YouTube. O arroba vai estar aparecendo aqui na tela. E para quem quiser também o nome da música, o nome do jogo. Essas informações e o link vão estar aqui embaixo na descrição. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!